Sigo neste Jornal da Noite para dar-lhe conta que o que Siaxa teme pelo futuro dos trabalhadores da Frescomar e Atunlo e hoje pediu a intervenção do governo. Esta manhã, durante a manifestação convocada pelo Siaxa, os trabalhadores da Frescomar manifestaram o seu descontentamento pela forma como foram mandadas para casa e exigem receber todos os seus direitos. Dois dias depois de acusar a Frescomar de despedir 202 trabalhadores e de colocar mais 162 em stand-by, o Siaxa organizou uma manifestação onde os trabalhadores afirmaram terem sido despedidos e convidados a assinar um acordo elaborado de forma unilateral pela Frescomar. Descontentos com a situação, exigem receber todos os seus direitos. A Alícia Lopes estava de férias quando foi chamada pela direção da Frescomar. Você estava para casa para ficar despedido ou para ir para casa para depois tornar a voltar? Não, ficar despedido. Olha, se eu voltar, voltar, a gente não tem de uma anogenada. Minha somente me crê em esse encontro de trabalho. A minha gente erguei-me de orgada, no meio de chuva, no meio de geada, no meio de matempo, no meio de risco, na brincadeira. Eu tenho cinco filhos, eu tenho de apoiar os meninos, eu tenho de apoiar as minhas famílias para apoiar também o que é que é preciso. Eu tenho cinco anos de trabalho, eu tenho de trabalhar muito bem, eu tenho de sentir doença lá, eu tenho de enfermeira, eu estou a dar a nós, para sentar mal a vitamina C, eu tenho de trabalho. Se eu quero mais, eu estou a dar a pegar. Depois eu venho sentado, eu tenho de nós, basta, basta a gente, eu tenho de trabalho, eu tenho cinco anos. A Riziane Matias estava de licença de parto e foi mandada para casa. Dia 3 de janeiro, isto, mam, eu não estava tudo na licença. Você licença, está a terminar quanto? Dia 3 de janeiro. E ia para terminar? E ainda não tinha direito de mais de 15 dias de férias, não estava a entrar na trabalho, era fim de janeiro. Isto, mam. Despedi você também, as que mandam você para casa para voltar, despedi de uma vez. Despedi-me. Despedi-me. Despedi-me na casa, manda-me levar-me as uniformes, porque não está a pesquisa na trabalho, me levá-me logo no dia e expi-me na casa. E agora não tinha trabalho, não tinha trabalho. E não tem mais dois filhos, dois meninos. Então, sim, trabalho. A Lindsay Pires, com quase seis anos de serviço, está grávida e em tratamento de um acidente de trabalho. Diz estar indignada com a situação vivida na Frescomar. Uma mãe de filho, de mim, não está grávida. De que, mas nada, agora no fim de fevereiro, eu tenho um bebê menor de Deus. Mas nem que eu tenho que fazer sem trabalho, sem nada, sei-lhe que eu pagá-me. Ainda por cima, fizemos um acordo, quando eu me disse que ele tinha feito aquele conto, aquele acordo amigável. Cinquenta e seis contos, não sei, já me trabalho. E ainda me está saindo ruim, os colegas que estão lá, dias, que têm três anos e está lá, também dizemos que eles recebem 140 contos. Mas nem que é possível, as coisas, assim, quando ele fazia conta, ele fazia conta direto. Porque nem que está trabalhando, nem para ele, nem para ninguém, está trabalhando para mim. Quando me levanto à madrugada, aquele risco é de mim. E ainda ele está dizendo que é para me ensinar aquele contrato, este ponto, mas 11 contos de cima, 11 contos que está a comprar a minha dignidade, 11 contos que está a comprar o meu problema na perna, na campanha lá no trabalho. Descontente com a situação e com as perspectivas futuras dos trabalhadores da Frescomar, o SIACSA convocou uma manifestação em sinal de repúdio e para chamar a atenção do governo. Mas a fraca participação dos trabalhadores não agradou. A gente cria aquela vontade para os trabalhadores na rua porque nós também não nos sentimos. E ele desmotiva a gente. E depois batoia porque tem atividades culturais na São Vicente, é de rastar tchau, tchau para a população. E quando agora nos direitos reivindicarmos os direitos, é catedrança. Ela é desmotivante. Eide de Andrade, de perspectiva, um futuro complicado para os trabalhadores que ainda operam na Frescomar e na Atunlo, com esta onda de despedimento e pede uma intervenção do governo na tentativa de se encontrar uma solução para este problema.